Música Após dois anos afastado dos palcos, de volta com um grande estilo e o melhor tocando aqui no festejo em Orra São Benedito Zequinha, primeiramente fale da satisfação de estar de volta e depois fale da honra de estar se apresentando aqui nesse festejo Pois é, como é uma tradição, né? O Zequinha Ribeiro e banda aqui nesse palco, nesse festejo que vem pessoas de fora curtir, aproveitar, ouvir músicas boas e assim pra mim é gratificante mais uma vez fazer parte desse festejo passei dois anos afastado, evangélico, ainda continuo servindo ao meu Deus mas estou aqui também pra fazer o meu trabalho é um trabalho, é um dom que Deus me deu e estou aqui pra fazer com muita honra e fico muito feliz por estar participando dessa festa, desse festejo maravilhoso que é um festejo em Orra São Benedito Zequinha, pelo tempo que a gente já tá aqui, a nossa equipe de reportagem percebeu que o teu repertório é bastante eclésico Com certeza, o Zequinha Ribeiro e banda é uma banda preparada pra todas as ocasiões Então, essa ocasião é um repertório, pede um repertório bastante reservado um repertório bem social, de músicas dos anos 80, músicas do passado onde pessoas estão sentadas na mesa prestigiando os artistas Então, nada melhor do que uma boa música, uma música de qualidade pra agradar os clientes, o público, né? Mais um ano a gente participando aí ativamente do nosso festejo de São Benedito e claro, a gente não poderia deixar de estar valorizando os nossos artistas porque a gente sabe que Pedreiras é uma terra onde tem vários artistas e esse ano o nosso festejo está sendo aí a parte cultural realizada especialmente por eles A senhora já disse, as pratas da casa nunca decepcionam e cada noite aqui arrastando públicos diferentes Com certeza, né? Cada noite, cada banda aí com seu estilo trazendo a cada noite público diferente e acima de tudo, um público alegre que vem aqui se divertir com a sua família enfim, né? Depois da Santa Missa, né? Vem aqui curtir uma boa música, se deliciar com vários tipos de comida que tem aqui Então, a gente sabe que mais um ano o festejo de São Benedito é um grande sucesso Aqui hoje, muito contente em estar vendo um grande artista, né? Que está voltando aí a cantar novamente, nosso grande amigo Zequinha Ribeiro com esse repertório maravilhoso que ele tem Então, só parabenizar, parabenizar a todo o Santuário de São Benedito na pessoa do padre Zé Geraldo a todos os colaboradores do Santuário de São Benedito que um festejo desse faz com a ajuda de todos Isso é que é importante Então, uma festa bonita, uma festa tradicional uma festa que abrilhanta cada vez mais o nome de Pedreiras E aqui, mais uma vez, a Prefeitura Municipal de Pedreiras dando total apoio para esse evento, esse apoio cultural na pessoa do secretário Maurício que é um batalhador, o guerreiro está aqui juntamente com toda a sua equipe organizando para trazer o melhor a cada pedreirense que está vindo aqui E aqui está a prova, segurança, o parque, comida de qualidade e música de qualidade E especialmente esse ano, com todos os artistas pedreirenses que estão aqui Foram mais de 35 artistas pedreirenses que irão se apresentar aqui Isso é que é o importante A valorização da cultura local que a Prefeita Vanessa Maia, juntamente com o secretário Maurício estão dando a todos os artistas da nossa cidade Isso é que é o importante Parabéns a todos, parabéns ao padre Zé Geraldo E viva São Benedito Estamos trabalhando muito para poder fazer o festejo ser um sucesso na parte cultural E hoje nós estamos no palco, como você já falou voltando as atividades, mostrando de novo a pedreira do seu talento Zé aqui em Ribeiro, logo após nós teremos garrinho Professor, o que dizer da parte cultural aqui do festejo em honra a São Benedito? Está muito bom É sempre uma satisfação grande aqui E prestigiar aqui a nossa festa, do nosso padroeiro São Benedito Cada vez mais a nossa festa tem atraído mais pessoas de fora Já é um momento de trazer tantas pessoas O que é o que é o que é o que é?